Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui para trazer mais um episódio de GTA V Vida de Patrão, mano. Tem um tempinho que eu não trago, beleza? Porque tá muito complicado gravar mesmo, tô gravando um monte de série aí. Então, galera, deixa o like se você curte Vida de Patrão, deixa o likezão para sair mais, beleza? Que eu vou entender. E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, mano. Tô doidinho para chegar a 2 milhões de inscritos. Eu buguei aqui porque os carros estão todos sem NPC, dirigindo tudo vazio aí. Que loucura, doidão. Cruz credo. Mas é isso aí. Deixa o likezão aí, vamos bater aí, mano, pelo menos uns 15 mil likes, beleza? E compartilha o máximo aí para poder ajudar o canal. O canal do Crazy do TG que vai ajudar vai estar na descrição. Passem lá e fortaleça lá também, beleza? Tamo junto, velho, é nóis. E bora para o vídeo. Caraca, velho, na moral. A correria do dia a dia é muito pesada, mas a gente não pode esquecer da aula, velho. Porque a gente tem que ter pelo menos o ensino médio completo, né? Eita, mano. Oxi. Que é essa lourinha aí? Eu nunca... Olha, eu nunca vi ela aqui não, pô. Nossa Senhora. Ah, não, eu vou ter que chegar, mano. Até parei a xironzona aí, ó, de bicho. O que que eu tô fazendo aqui? Opa. Oi, tudo bem? Tudo certo aí? O que que tá acontecendo aí? Tá perdida? Eu te conheço? Te conheço? Não, não me conhece não, não me conhece não, mas pode conhecer. Tô vendo que você tá perdida aí, você tá falando que não sabe onde você tá. Pois é, que eu... Eu não sei onde eu tô mesmo, entendeu? Eu não tô entendendo nem nada. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Oxi. Você tá na escola, você veio pra escola no caso, né? Não, sim, mas tipo... Eu não tô entendendo essa turma, essa gente aí, entendeu? É porque a escola é muito grande, entendeu? A escola é muito grande. Mas eu acho que você achou a pessoa certa, eu consigo te direcionar pra onde você quiser, entendeu? Eu preciso ir pra sala, entendeu? Eu preciso estudar. Eu não sei onde que é a sala, eu não sei de nada. Então fica bem complicado pra mim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te levar na sala da diretora. Lá você se informa, fala seu nome. E fala aí seu nome, como é que é seu nome mesmo? Meu nome é Lola, pode me chamar de Lola. Prazer, Lola. Meu nome é TJ, beleza? Tem o quê? TJ? TJ, é. Todo mundo me chama só de TJ. Prazer, TJ. Gostei do teu cabelo, viu? Ah, obrigado, obrigado. Esse carro é meu, esse carro é meu. Gostou? Pode ser sincera? Sincera, sinceridade máxima. Não gostei não, viu? Hã? Não, não gostei não. Prefiro uma Ferrari. Você não gosta de Bugatti, não? Ah, não. Não é no meu tipo, não. Meu sonho é ter uma Ferrari. Ah, entendi, entendi. Mas aí, vem andando comigo aqui, ó, que eu vou te levar lá na sala da diretora. Aí lá você informa o seu nome, informa tudo que ela vai te direcionar pra sua sala certinha, beleza? Tá bom, então. Você que sabe. Vem aqui, ó. Vem aqui, me acompanha aqui. Obrigada. Vem por me ajudar. Muito obrigada. Tranquilo, tranquilo. Nossa, que mulher gata dele. Na moral, acho que eu tô apaixonado. Agora eu tô apaixonado. Ei, deixa eu te perguntar. Você chegou na cidade que dia? Cheguei hoje. Hoje? Hoje de manhã. Nossa, então, tipo, já chegou e já veio pra aula, já. Não deu nenhum time, né? Cheguei e já veio pra aula. Então você não conhece nada aqui, né? Você não conhece nada aqui. Não conhece nada, nada, nada. Eu cheguei, peguei o Uber e já vim direto pra aula, entendeu? Hum, entendi. Vim direto pra cá. Diretão, diretão. Do Uber pra cá. Entendi. Então, tipo assim, deixa eu te falar. Você não vai ter muito problema aqui nessa escola, entendeu? Porque, como eu tô vendo, você... Eu espero, porque eu acho que as meninas me olhando torto. É, com certeza. Talvez você vai ter problema por ser bonita, entendeu? Porque eu cheguei aqui nessa escola, eu cheguei aqui, eu era bem pobre, né? Eu era bem pobre, mas tudo aconteceu na minha vida aí que, graças a Deus, eu fiquei rico. Mas eu cheguei aqui com roupa rasgada, cheguei de bicicleta. Os caras me bateram. Aqui nessa calçada aqui mesmo, ó. Os caras me bateram. Os caras... Vou ver você ser pobre? É, minha escola acharam. Falaram que eu era filha do Oriente, que aqui não é meu lugar, porque essa escola aqui é de rico, entendeu? Então, mas eu tinha conseguido uma bolsa e eu vim, né? É bom pro meu futuro, é bom pro meu futuro. Mas, graças a Deus, o jogo virou, entendeu? Hoje eu não tenho mais problema com isso, por conta disso daí mesmo, entendeu? Mas, é... Mas eu acho que você não vai ter problema, não. O único problema que talvez você possa ter são aquelas patricinhas aí, entendeu? Essas meninas que... Que se acham... Sim, mas eu nem vou... Nem vou ficar olhando, não quero arrumar briga, entendeu? Mas me contem, como que você ficou rico? Ah, isso aí é uma coisa que... Que foi acontecendo, entendeu? Foi acontecendo. Virei empresário. Isso aí não vem o caso. Vamos lá, vamos indo lá que eu acho que até o sinal já bateu, entendeu? E... Deixa eu te falar. Eu tô com fome. Você tá com fome? Tô. Se quiser almoçar, eu te levo pra almoçar daqui a pouco, viu? É só acabar a aula, eu te levo. Você não conhece nada aqui mesmo, eu acho uma boa. E falar... Em falar se você não conhece nada aqui mesmo, você podia... A gente podia marcar alguma coisa de hoje à noite, entendeu? A gente... Eu te mostro a cidade toda, entendeu? Onde você quiser ir, eu te mostro. A gente vai de carro. É... Hoje à noite? É, tipo, você não conhece nada da cidade. Então, tipo, eu vou ser tipo um Uber grátis, entendeu? Você fala, ah, eu quero ir em tal lugar. Eu vou lá, eu te levo e você conhece o lugar, entendeu? Ah, eu quero ir em tal lugar. Eu te levo também. Vai ficar suça, de boa, tá ligado? Só pra... Eu quero só ajudar mesmo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ser bem sincera, entendeu? Eu sou uma pessoa bem sincera. Às vezes até magoa as pessoas falando as verdades. Mas, eu não quero nada, nenhum compromisso não, entendeu? Eu... Só tipo, vou só por ir, entendeu? Não. Eu não quero nada de compromisso. Cheguei agora na cidade... Relaxa, relaxa. Não precisa ficar, não precisa ficar assim, não. Não tô indo nas segundas intenções, entendeu? Eu quero só... Ah, tá, tudo bem. Te conhecer melhor, te conhecer melhor, quem sabe, né? Um dia. Eu não quero que ninguém pense mal de mim, entendeu? Porque você tem um carro daquele, mesmo eu não gostar. Eu prefiro a gente pegar um Uber, entendeu? Não, vamos fazer o seguinte. É porque você tá com medo das pessoas falarem, né? Então, tipo, você me passa o endereço da sua casa. Quando a gente sair da escola, no caso, você vai pra sua casa normalmente. De noite, eu passo lá, entendeu? Que ninguém vai ver, ninguém da escola vai ver. Tá bom, então. Pode ser? Fechado. Tá bom, então. Tô fechado, então. Vem aqui, eu arraço. Pega meu número aí, ó. É o quê? Pega meu número aí, então. Ah, me pergunto. Aí, ó. Beleza. Obrigado, hein. Lula, né? Aqui, ó. Faça o favor aqui, ó. Vamos entrar ali, porque ali é a sala da diretora. Aí você já se resolve, já. Você já coloca lá seu nome lá e ela vai te direcionar pra sua sala, beleza? Tá bom, tá? Ali, ó. Tá vendo aquela portinha ali, ó? Você sobe aqui essa escada aqui. Aquela pequenininha ali. Isso. Vira ali, ó. E vai ali direto ali. Beleza? Ali é a sala de... Tá escrito diretoria. Aí você vai saber. Tá, tô nervosa. Caraca, doidão. Consegui pelo menos um encontro, né? Consegui pelo menos um... Ela já mandou na lata. Já mandou na lata falando que não quer relacionamento. Mas... Tudo pode acontecer, né, parceiro? Tudo pode acontecer. Eu só sei que... Ela não gostou do meu carro. Como assim ela não gostou do meu carro, mano? Como que ela não gostou do meu carro? É uma Bugatiron. Quase ninguém tem isso. Só que ela falou que gosta de Ferrari. Então, pra... Pra impressionar a novinha, eu acho que... Eu já sei o que eu vou fazer, mano. Já sei o que eu vou fazer. Porque dinheiro não é o problema, né? Ah, então hoje à noite tem. Lojinha de carro é bem aqui, ó. Onde eu comprei esse carro aqui. Aqui só tem carro importado, velho. Aqui o... O cara aqui é sinistro, mano. O cara aqui, ele... Não sei onde ele consegue esses carros. Deixa eu parar aqui, ó. Parar aqui mesmo? Não tô nem indo. Parar aqui, ó. Já era. A Bugat Zona tá bruta, hein? A Bugat Zona tá... Nossa Senhora, mano. Deixa eu ver se ele tem uma Ferrari aí. Ixi, ele tem uma Ferrari, mano. Olha ali, ó. Só falar, já tô vendo uma ali. Mas é, eu tô falando com a mulher aqui, pô. Calma aí. Opa! Tudo certo aí? Tudo certo, meu jovem. Vai se tá? Eu tô... Eu tô bem, eu tô bem. Aqui tá bom. Vou perguntar pra ela se ela vai ser amarela. Olha, que beleza, bicho. Tirando foto aí dos carros novos aí. Chegou hoje, vocês aí? Chegou hoje essa belezinha aí. Conhece? Conhece, né? A Bugat Zona, conheço. Conheço a Bugat Zona. E tipo assim, hoje é seu dia de sorte, viu? Hoje é... Eu posso falar que é seu dia de sorte, rapá. Porque eu vim aqui em busca de uma Ferrari mesmo, entendeu? Tá falando sério, irmão? Aí, irmão. E já tô apaixonado. Oi? Ela foi com a sua amarela. Pode ser assim mesmo. Vocês querem saber a ficha técnica do carro aí? Não, não, não. Ela foi com a sua amarela. Peraí, peraí, peraí. Como assim amarela? Vai levar o carro não, pô. Esse carro aqui eu vim aqui comprar ele mesmo. Ué, você não quer o azul, pô? Não, eu falei que a minha mulher só não gosta da cor amarela. Ela falou que gosta da cor amarela, então eu vim levar o caro ali, ó. Ih, rapaz. Aí eu comprei que os dois querem o carro, pô. Não, não. Ô, véi. Compra aquele preto lá, ó. O preto lá é bonito também. Olha lá o preto lá. Vamos comprar. Não, pô. Mas ela queria uma Ferrari, entendeu? Ela falou que... Olha só. Aí, na moral, eu quero a Ferrari. Entendeu? Eu quero a Ferrari e eu pago a vista ainda. Também quero a Ferrari. Também pago a vista. Eu pago o... Quanto você quer? Pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí. Você se chama como? Quanto tá custando? Meu nome é TJ. TJ, e você? Arlindro. Arlindro, ó, TJ. Temos aqui essa Ferrari, certo? Como você já viu. Temos também esse Banshee aqui. Também é lançamento, entendeu? Se você tiver interesse também no carro mais caro, se é do seu gosto, tem o Osíris também, que é um carro muito bom. E temos aqui também o outro aqui, né? Que é o que chegou também recentemente aqui. Só que tem que fazer a televisão. Esse aqui é o turismo. É turismo isso aqui? Que é o turismo R, entendeu? Entendi. Tá bonito também, tá bonito também. Mas eu ainda quero a Ferrari, entendeu? Quero a Ferrari, quero levar a Ferrari. Olha, amor. Estou chegando aí, amor. Para você, bichão. Olha só, pessoal. Como vocês dois querem a Ferrari, o preço inicial vai ser de um milhão. Quem der mais, fica com a Ferrari, entendeu? Eu dou um milhão à vista. Eu dou um milhão à vista. Pago um milhão e cem à vista. Pago um milhão e cem à vista. Sem virar. Assim, vim para na frente, TJ. Meu senhor, meu senhor, meu senhor. Me ajuda aí, senhor. Me ajuda aí, senhor. Pra que você demora? Esse cara tá egoísta, velho. Não, eu dou um milhão e cento e cinquenta, então. Um milhão e cento e cinquenta a Ferrari é minha. Acabou. Eu dou um milhão e cem e cinquenta. Não, não, não. Cinquenta só não, pô. Ei, não. Fica com a Arlindro, então. Eu dou um milhão e cem e cinquenta à vista. Pago aqui, agora. Arlindro, pô. Não dá, pô. Arlindro. Arlindro. Falei, pô. Você trabalha com o que, meu querido? Rapaz, sou dono de uma empresa de petróleo, entendeu? Rapaz, na moral, esse cara quer disputar. Esse cara quer disputar comigo. Aí, ó, aí, ó. Vende pra mim, rapaz. Vende pra mim, que esse cara tá com um gogozinho aí. Esse cara tá com um gogozinho aí. Olha lá, eu vim trazer a malheta pra ele. Que isso, rapaz. Que isso aí. Pago um milhão e cinquenta. Rapaz, eu pago um milhão e trezentos na Ferrari. Sem conversa, pago à vista. Eu já levo ele embora agora mesmo. Eu pago um milhão e quatrocentos mil à vista. Que isso, rapaz. Você tá ficando louco? Rapaz, esse cara tá me quebrando, velho. Pô, vou manter a humildade aqui, entendeu? O carro, o preço máximo dele é mil e quatrocentos mil, entendeu? Não, então eu pago um milhão e meio. Um milhão e quinhentos mil. Cabou, cabou, cabou. Ah, bicho. Não vale isso, não. A Ferrari não vale isso. Mas eu quero muito a Ferrari, entendeu? Aí, vou fazer o seguinte. Não tem como você conseguir outro carro amarelo, pelo menos não, pô. Olha só, vai chegar uma outra, porém não vai ser desse modelo. Essa aqui é 2018, entendeu? Vai chegar aqui uma 2010. É bem parecida, cara. Aí me complica, pô. A madame quer um carro amarelo, entendeu? Mas tudo bem. Então, quando que chega? Manda um mensagem no WhatsApp, pode ser? Eu te mando mensagem lá. Entra no grupo da loja lá, beleza? 40021922. Você me lascou, hein, patrão. Você me lascou em aniversário da madame. Ah, qual foi, doidão? Quero impressionar a novinha também, pô. Mas se quiser deixar mal. É mulher não, novinha. É minha, pô. O cara velho desse, pô. Aí, ó. Aí, aí, aí. Você falou que o preço dela era um milhão mesmo, né? É, rapaz. Ela chegou aqui pra mim por um milhão e cem, entendeu? Eu tô mandando a humildade contigo. Aí, eu queria ir e vender pelo preço mais de um milhão e quatrocentos, né? Pode entrar aqui? Pode, fica à vontade. Tá aberto, tá aberto. Tá fechando a porta. A bichinha tá... Tá linda, viu? Motor V8, tá bom. Oito cilindros em V. Perfeita. Essa aqui é uma Ferrari 458 Spyder, né? Caraca, essa Ferrari é muito linda. É uma das Ferraris mais bonitas que eu acho, velho. Posso falar pra você. Quer alguma assim no contrato? Vamos sim, vamos sim. Vamos resolver tudo ali que eu já transfiro pra sua conta. Já acabou. Vou levar ela mesmo. Beleza, vamos lá. Beleza, aqui. Deixa eu te falar. Fala aí. Eu tenho uma Bugatti aqui, mano. Se você se interessar, eu posso, tipo... É, que você pode ganhar um valor em cima ainda, entendeu? Aqui, ó. É uma Bugatti Chiron. Não tem na cidade. Não tem, não tem. Quantos caras em rodado? Rapaz, tá pouquíssimo. Três mil rodado só. O carro é zero, entendeu? É, o carro é zero. Eu comprei, só tem um na cidade e mais um que é o meu, entendeu? Então, tipo assim, você pode conseguir um valor nele bom aí, mano. Enquanto você... Ele é lá na entrada. A gente pode abater aí, porque você sabe o valor de um, sabe o valor de outro. Isso é só você fazer os cálculos, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Essa aqui é uma preta, né? Rapaz, mas essa aqui vale muito mais, pô. Então, 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 aí a gente pode conversar uma paradinha. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer o seguinte. Eu tô com pressa. Você pega meu número. Eu tô com pressa, porque de noite agora eu tenho que resolver um problema, mas eu tenho que ir com a Ferrari, entendeu? Eu vou deixar minha Bugatti aí. Amanhã eu volto aqui pra gente resolver esse assunto dos valores, beleza? Porque a Bugatti vale muito, mano. É, eu sei. Então eu vou confiar em você também, beleza? Beleza, a chave da Bugatti tá aqui, ó. Toma aqui, ó. A chave da Bugatti. O documento dela tá aí também, beleza? Pode pegar lá? Pode pegar lá, hein. Não, tranquilo, tranquilo. Pode confiar, mano. Caraca, doidão. Na moral, o Bugatti tá valendo mais, pô. Eu, hein, tá doido? Mas eu só sei que a novinha falou que gosta de Ferrari. Então é com a Ferrari que eu vou. Vou passar ela no endereço que ela me passou aqui. Vamos ver se ela vai ficar encantada, pelo menos, com a Ferrari. Pelo que eu vi, mano. Pelo que eu vi, era por aqui. Eu não tenho certeza. Aqui, ó. Essa casa aqui, eu acho. Essa aqui, ó. Deixa eu buzinar. Deixa eu ver se ela tá aí. Caraca, bichinha. Essa Ferrari é muito bruta, velho. Ah, já ia chamar ela ali, ela ali, ó. Opa. Oi, TJ. É... Que... Esse carro, TJ. Ah, você falou que gostava de Ferrari, ó. Eu decidi arrumar um. Calma aí. Você comprou esse aqui hoje? Comprei. Fui lá comprar. Você falou que gostava de Ferrari. Eu falei, ah, vou levar... Vou levar a Lula pra conhecer a cidade. Então tem que levar ela num carro que ela gosta. Ela não gostava do meu. Então eu fui lá, resolvi comprar esse aqui, ó. Você comprou uma Ferrari só porque eu falei que eu prefiro uma Ferrari? Exatamente. Agora tá no seu gosto? Que romântico. Você... Eu gostei. Belo gosto. Ainda mais amarelo que minha cor preferida, entendeu? Então, eu decidi pegar amarelo porque seu cabelo é louro. Eu falei, nossa, aí vai combinar com o cabelo dela. Lembra que eu falei que seu cabelo era bonito? É por causa do noiro, entendeu? Imagina. Você sentado aqui, ó, na Ferrari aqui, tirar uma foto com o traste do cabelo junto com a cor do O carro vai ficar da hora demais, viu? Ia ficar bacana. Você é muito romântico, TJ. Que fofo você, viu? É, faz parte, né? Faz parte. A gente tem que dar as boas-vindas. Carro muito lindo, carro muito lindo. Esse aqui é bem mais bonito que o outro. Você não concorda? É, concordo. A Ferrari é bonita, né? A Ferrari tem presença. Tem presença. Você quer entrar aqui pra ver como quer? Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse aqui é a varanda, tá bom? Então não tem nada. Chegou hoje, né? Tô vendo aí que tá um pouco vazio aqui. Mas faz parte. Chegou na cidade hoje, né? Sim, tô pensando mais pra frente. Colocar uma piscina aqui, entendeu? Com um hidromassagem, piscina quente. Porque olha essa vista. Olha essa. Nossa, a sua casa tem uma vista boa. Olha isso aí. Tem uma vista boa, né? Dá pra ver a cidade todinha, sua casa. Dá pra ver a cidade todinha, entendeu? Olha aí. Dá pra aproveitar bastante aqui. Ficar curtindo. Vendo pro céu. Dá até pra dormir aqui, se não chover, né? É, qualquer dia que você quiser. É só me convidar que a gente fica aí, ó. Olhando pro céu, entendeu? Não me leve a mal, não me leve a mal. Não me leve a mal, não me leve a mal. Não tem nada arrumado, entendeu? Se hoje no chover dá pra gente colocar uma cama aqui e a gente dorme aqui. Hum, entendi, entendi. Não, tranquilo. Mas aí, vamos conhecer a cidade? Você falou que queria conhecer a cidade. Vamos conhecer a cidade? Você prefere ir de Uber ou você prefere ir na Ferrari? Que você falou que gosta. É claro que é de Ferrari, né? Agora ninguém vai ver, então. Ninguém vai falar mal de mim. Ninguém vai falar mal de você. Vamos lá, vamos lá que agora a gente vai andar de Ferrari. Ó, o negócio é o seguinte. Vou te levar no lugar, no primeiro. No primeiro lugar vai ser o Pier, beleza? Pode ser o Pier? Pier? Pier lá na praia, não é? Exatamente, exatamente. O Pier de Santa Mônica. Você conhece? Olha, conhecer de ir, nunca vim, entendeu? Mas eu tenho muita vontade, porque eu já vi umas fotos de umas meninas famosas, entendeu? Eu tenho muita vontade de ir lá. Muita vontade mesmo, é bem bonito. Pois é, o Pier de Santa Mônica é o lugar mais famoso daqui. Então eu vou te levar lá, porque ela é o lugar mais bonito. Então dali você já vai se apaixonar pela cidade. Beleza? Depois, se você quiser, a gente pode até ir lá naquela placa lá, ó. Tá vendo a placa lá em cima lá, de Vinewood? Vinewood. A gente pode ir lá também. Você consegue me levar lá? Consigo, eu consigo fazer tudo pra você, entendeu? Você é muito fofo, viu? Te achei um pouco diferente dos outros. Demorou, demorou. Muito obrigado. Agora vamos lá, vamos lá que as coisas vai dar certo. Vambora. 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 Vambora.